As vendas de bens via consórcio têm aumentado em média 10% ao ano. Um bom negócio que merece cautela, já que o valor das prestações pode subir e as taxas de administração chegam a 17%. Edson aderiu ao sistema de consórcio há 14 anos e até hoje o utiliza para adquirir seus carros. Atualmente, ele possui quatro veículos, um para cada filho. O cabeleireiro costuma efetuar o pagamento das parcelas em 36 meses. Antes da primeira filha fazer 18 anos, três anos antes eu já adquiro consórcio. Quando ela fez 18 anos, eu já estava com o consórcio quitado, então eu não precisei pegar dinheiro, se preocupar com dinheiro. Os consórcios mantiveram a tendência de 2013 e cresceram 10% no primeiro bimestre desse ano. O mecanismo vem se tornando cada vez mais o preferido daqueles que planejam e desejam adquirir bens ou contratar serviços com custos mais baixos, praticando a chamada poupança com objetivo definido. Primeiro, previsibilidade, só reajusta pelo preço do bem. Segundo, menos burocrático. Terceiro, geralmente, não sempre é mais barato do que o financiamento. Quarto, que exige uma certa disciplina. Quinto, você pode usar, se você usa sistematicamente, por exemplo, para trocar de carro, é um sistema bom. Muita gente acaba apostando no consórcio de veículos e motos porque o principal atrativo é a prestação, que é mais baixa do que financiar pelo banco. Mas é preciso saber que esse não é um investimento como a poupança de fato, já que são cobradas taxas de até 17% e o valor da parcela pode subir de acordo com a variação do preço do produto adquirido. Cuidado que, às vezes, algumas prestações são reajustadas pela TR, pelo IGPM, então, fica de olho nisso. Apesar das taxas e variações, para esse economista, essa opção de compra pode ser positiva. Se a situação financeira piora, você não recebeu o bem ainda, você pode repassar o teu consórcio para terceiro. Você não recupera tudo, mas você recupera uma parte do que você colocou.